Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida, uma vida de Cristo, uma vida zoeta, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Então vamos ter um relacionamento, assim vale, assim a gente cresce bastante. A Bíblia diz, ela não fala sobre namoro, mas ela fala da cultura judaica que tinha uma mulher prometida a um homem, ou seja, fala de um tempo antes de um casamento. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, 19, a Bíblia nos ensina assim, Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ou seja, ela estava num período, eles estavam num período antes do casamento. Mas antes que se unissem, ou seja, se estavam prometidos em casamento, casamento é uma união. Antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra, à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então, aqui está falando a respeito de um momento antes do casamento, antes de se unirem. E está falando que ela se achou grávida. Se você não conhece a história, o que você pensaria dessa menina? Teve uma relação sexual. Engravidou. Olha aí, José é bobão. E a gente já interpretaria essa história de um monte de jeito. Hoje, a gente lê a história e sabe. Ah, foi o Espírito Santo. Tem toda a história. Maria, virgem, aquela coisa toda. E a gente conhece isso. Mas, se fosse o tititi da nossa época, na revistinha da época, saiu lá. Menina encontra-se grávida antes do casamento. E toda aquela acusação contra a vida dela. Mas isso aqui também revela, na atitude de José, de que ele a amava e de que ele não queria expor ela. Então, ele ia cancelar o casamento e não pôr ela em público, em desonra pública. Isso revela que qualquer tipo de relação sexual antes do casamento não é bem-vindo. Pronto. A Bíblia descreve sexo entre solteiros, fornicação. Sexo de uma pessoa casada fora do casamento, adultério. Sexo por qualquer tipo de benefício, recompensa, prostituição. Sexo com animais, com formas antinaturais, bestialidade. E ela descreve dessa forma e diz que o único lugar seguro para sexo chama-se casamento. Está na Bíblia tudo isso. Está na Bíblia. A Bíblia descreve dessas formas. Então, namoro é tempo de conhecimento. Mas não tempo de conhecer a carne, tempo de conhecer o corpo. Quando a gente dá um conselho a respeito de namoro, e eu recebi esse conselho também quando namorava, eles disseram para mim assim, imagine que entre você e essa pessoa existe um espelho bem fininho, um espelho não, um vidro bem fininho. Bem fininho. Imagine assim um vidro, nossa, ele é tão fininho que você consegue conhecer a pessoa do outro lado. Consegue ver, ele não deforma a pessoa. Às vezes tem aquele vidro grossão, ela se deforma. Ele é tão fininho que você consegue conhecer ela, ver as intenções, consegue conversar, consegue... Não é de tão fininho que é. Só que, se você passar de um certo limite, esse vidro quebra. Eu não sei quem já viu um vidro quebrado, mas não tem como transformar ele em algo, não tem como colar aqueles caquinhos para ele voltar a ser aquilo que é. Aliás, todas as vezes que você tentar consertar aquele vidro, você só vai se cortar e vai machucar ainda mais. E a gente vê muito relacionamento machucado por causa de um vidro quebrado. Passaram dos limites do se conhecer. Entraram em uma etapa de vida que foi antes de qualquer acordo validado. Fizeram antes de qualquer coisa. E ali agora tem esse vidro quebrado e as coisas mais difíceis, e aí vai restaurando aquilo, mas vai se cortando e vai até arrumar. É um tempão. Demora um tempão. Então, existe um vidro. Não quebre. Não ultrapasse essa barreira, esse limite. Não barreira, mas um limite. Não invada as fronteiras. Não faça isso porque não vale a pena. Não vale a pena. Não faça nada no seu namoro que, se aquele namoro terminar, a pessoa não possa dizer é uma pessoa de Deus. Uau, isso é muito forte. Não invada o outro a ponto de tirar a inocência. Não invada o outro a ponto de machucar a pessoa. e depois aquele namoro termina. Aí, e agora? Não, a gente não pode nem estar no mesmo lugar, porque a gente não pode se ver. E três, quatro anos que foram especiais, talvez, porque invadiram, quebraram o vidro, quebraram não sei o quê, faz com que você fale com aquela pessoa horrível agora, mas não é. Você não suporta ela, não pode estar no mesmo lugar. Isso significa que barreiras foram passadas, coisas aconteceram que não deveriam ter acontecido. Então, se você vai namorar, o conselho é namore de uma forma, namore buscando o casamento. Mas se aquilo ali, naquele momento de se conhecer, vocês percebem que o casamento não é o que vocês desejam, que, ao terminar esse namoro, vocês possam se entender e o menino possa dizer assim, ela é uma mulher de Deus e a menina possa dizer assim, ele é um homem de Deus. Esse foi mais um episódio do Gades. Graças a Deus é sexta. Espero que você tenha gostado. Gostaria de pedir que você compartilhasse com alguém, com um familiar. Manda naquele grupinho lá do WhatsApp, que tem um monte de gente, para que eles também possam ser edificados pela palavra de Deus. Nós temos um episódio novo todas as sextas-feiras, ao meio-dia, no Spotify, Romulo Carvalho, e às 18 horas, no canal do YouTube, Aba TV Brasil. Continuem abençoados. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí